Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pedido de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui o comentário porque vai ser vídeo bom, hein? Vai ser aquele vídeo que eu gosto de fazer, que a gente vai dar uma filosofada, uma pensada e tudo mais. Seguinte, eu vou falar um negócio que vocês vão falar assim, nossa Tiago, mas isso aí eu sei, mas às vezes você não sabe, ou às vezes você não tá ligado. Cara, o futuro não existe não, velho. O futuro a gente constrói o futuro. O amanhã não existe. E por que você tá falando isso, Tiago? Que filosofada, assim, que sentido é essa? Cara, porque tem muita gente que vem me perguntar o seguinte, o Atlético vai ser campeão daqui a cinco anos? O Atlético vai ganhar Libertadores? O Atlético vai brigar pro Mundial? E cara, isso não é uma apuração, não. Por ação a gente pega aqui, liga pro empresário, alô? Eduardo Urano, eis o boi bandido, vem pro Atlético? Ah, não? Obrigado, valeu. Tchan, 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 tchan. Ah, Tiago Nunes, você vem pro Atlético? Tá chegando em casa? Beleza, depois você me liga, nunca mais atendeu. Mas a gente tem que entender como se constrói uma história de um clube, um projeto, isso é um tudo na vida, assim, em tudo. Não precisa você levar essa temática pro futebol, porque se você for entender mais ou menos, cara, nem o Campeonato Paranaense tá garantido. O Atlético é favorito? É favorito. O Atlético tem tudo pra ganhar? Tem tudo pra ganhar. Mas se levar na escoxa, não na escoxa, na escoxa, que é uma expressão aqui no Rio de Janeiro, tipo, levar no foda-se, pode perder. Pode perder. Então seu trabalho tem que ter sustentação, sabe? Trabalho sem sustentação, sem alternativas, sem, enfim, plano A, plano B, plano C, plano D, vai dar errado, velho. Vai dar errado. Então se você me pergunta o seguinte, Thiago, o Atlético vai voltar a brigar pelo título brasileiro, como foi em 2001, 2004 e tudo mais? Cara, eu vou responder pra vocês. Eu não sei. Mas eu posso responder também. Se o Atlético focar na competição, se o Atlético não perder pontos burbos, se o Atlético souber lidar com jogos fora de casa e dentro de casa, se o Atlético levar com a mesma seriedade o jogo contra os maiores times do campeonato e pra galera da zona de rebaixamento, cara, provavelmente vai. Sabe? O que o torcedor, às vezes, se confunde, é que vocês estão buscando muito final, o pote de ouro. Mas tem um arco-íris inteiro pra ser percorrido ainda, e a gente tem que focar no arco-íris. Porque se tiver um buraco no arco-íris, você vai cair lá de cima e acabou o pote de ouro. Por que o Atlético não foi campeão de qualquer coisa relevante em 2020? Porque tinha mil buracos no arco-íris. Mil buracos no arco-íris. Na real, o arco-íris já começou meio estranho ali. O Atlético foi subindo e tal, na reta final tentou alcançar alguma coisa, tentou roubar uma moedinha do pote de ouro, mas não deu. Sabe? Então o que eu falo pra vocês é... Cara, eu entendo. Vocês levam o futebol como hobby. E é isso, vocês são torcedores. Vocês levam o futebol como fuga ali da vida estressante, dos problemas do dia-a-dia. Todo mundo tem problema, todo mundo tem vida estressante. Cara, mas o futebol é algo que tá cada vez mais profissional. Tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais decididos nos detalhes, sabe? Antigamente, pra uma pessoa ser foda no mundo do futebol, ela precisava conhecer de futebol. Agora é psicologia, fisioterapia, administração, porra, mercado, bolsa de valores. Isso tudo virou preponderante pra um fator que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Sabe? Então por isso que a gente tem que nos resguardar. Botar aqui o escudinho, tá ligado? E sair correndo. Porque se a gente for desleixado, relaxado o suficiente, a gente vai tomar, cara. A gente vai tomar. Pode ter certeza. Existem 19 times querendo ser o mal no Campeonato Brasileiro. Se você puder ser o saco de pancada, você vai ser. Tá do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Ninguém tá do seu lado no futebol. Quem luta pelo seu são seus jogadores, sua diretoria. Sabe? Então esses caras, eles precisam entender quem eles vão enfrentar. E às vezes os adversários vão além dos mais normais, assim, dos mais comuns. Como assim os adversários vão além, Thiago? Não cria teoria da conspiração, não. Tô falando, por exemplo, um surto de Covid-19 no elenco. Quando você vai disputar uma oitava de final de Libertadores. Quando Atlético se classificou lá atrás, quando ganhou a Copa do Brasil. Imaginou que não ia ter o Santos em umas oitavas de final de Libertadores. E vários outros jogadores. Sabe? Imaginou, não teria o Abner. Teria que botar o Léo Cittadini de lateral esquerda. Então o futebol tem percalço, cara. O futebol tem dificuldade, o futebol tem desafio. Sério. E não é uma resposta pronta. Muito pelo contrário. Às vezes a gente acha que tem a resposta pronta. Às vezes é óbvio que vai ser isso. Mas tá longe de ser óbvio, velho. Tá longe de ser óbvio. O futebol é muito complicado. E falando especificamente do Atlético, cara. Eu não ideia do que vai acontecer na temporada do Atlético. O que eu sei. O Atlético tem uma geração de jogadores que estão voltando de empréstimo. E do Sub-20 muito boa. Muito boa mesmo. Se você olhar ali, tem 4, 5, 6 jogadores que já dá pra mandar pro profissional. Até mais. E tem um elenco que vem se conhecendo mais. Vem conquistando um coletivo cada vez mais interessante. Vem jogando mais. Jogadores que começaram o ano passado com, sei lá, 1x de uma força teórica. Dessa vez tem 3, 4x. Evolução do Abner é um absurdo. Evolução do Canezinho é um absurdo. Do Márcio Azevedo. Do Márcio Azevedo não. Do Carlos Eduardo é um absurdo. Sério. São jogadores muito mais prontos. Jogadores que já conhecem o clube. Jogadores que já conhecem essa realidade. Então se você me perguntar. Caramba, Thiago. O Atlético vai ser campeão? Menor ideia. O que eu sei é. O Atlético tem mais chance de ser campeão? Tem. O Atlético de 2021 é um bom time. Que pode ser respaldado por uma boa categoria de base. Que pode ser respaldado por uma boa montagem ali da sua diretoria. Com o respaldo de o William Tomás. Com o respaldo de o Paulo Autuori. A partir disso tudo. Enxergando isso tudo. Pega isso tudo aqui. Cara, o que eu posso dizer pra vocês? O que eu posso dizer pra vocês? Fé no processo e vamos que vamos. Não tem nenhuma garantia, velho. Não tem nenhuma garantia. Por isso que o futebol é tão apaixonante. Que a gente precisa assistir pra entender o que vai acontecer. Senão seria muito fácil, pô. Ah, esse time aqui é o melhor. Esse time vai ganhar. Mas não. Então, antes de você vir me perguntar. Lembra do pote de ouro. Precisa passar pelo arco-íris primeiro. E o Atlético vai ter um longo arco-íris aí na temporada. Um longuíssimo arco-íris na temporada. Valeu? Tamo junto, rapaziada.